No nosso espaço no artefato, nós tivemos a preocupação e o cuidado desde o início da escada, trazendo movimento, acolhimento, através do painel de parede. E quando nós entramos no nosso espaço, nós procuramos transmitir a sensação de um abraço, que as pessoas todas que entrassem naquele ambiente se sentissem acolhidas, amadas e abraçadas. Nós tivemos a preocupação de trabalhar uma iluminação cênica em todo o nosso espaço. Temos a lona tensionada, que amplia, fazendo um conforto visual muito agradável, com os tons claros que nós utilizamos em todo o espaço. Nós costumamos brincar no escritório que trabalhar com artefato não tem erro. É fácil trabalhar com um produto que ele por si só já se vende. Nós escolhemos materiais que trouxessem aconchego, trouxessem essa sensação de bem-estar, essa sensação de cuidado, que é uma característica muito marcante do artefato para nós. A sensação de felicidade provocada em mim é por toda a beleza que ela oferece. A sinusidade dos móveis, a textura, o toque de cada mobília, tecido, o design das peças, que são espetaculares.